Bem-vindos ao Master Trash. Os competidores serão julgados por três dos chefes mais desnecessários do mundo, menos do Nepal. Henrique Fua Graça, Paola Caça-Rolha e Eric Jacão. Podem entrar os próximos participantes. Oi, que burro. Olha o que, meu. Oiê. Oi. Como é que vocês se chamam? Patati. E eu, Patatá. Vocês sabem que lugar de palhaço é noci. E lugar de elefante é no zoológico. Patati, Patati, não fala isso. Como que vocês se chamam? Cacá Kaverneck. O que que aconteceu com o seu queijo? Esqueci. Lá atrás, escutei um pouquinho. Quando eu saí, te deixei lá. E o dente? A ti? É. Eu não gosto de falar sobre o dente. Você trabalhando na Globo, ganhando dinheiro que você ganhou, não tem um dinheiro pra dar uma arrumada? O senhor não gostou da minha descrição, por favor, mas não gostou da minha dente. Senhoras e senhores, chegamos, Manandro. Que isso, Mano? Pra ser trash, Mano. Tamo junto, Manandro. Chegamos, Mano. Beleza. Como é que teu nome? Miozão, Manandro. Miozão, Mano. Miozão da galera, Manandro. É nóis. Tá forte, Mano. Tá bem chambrão, Mano. Aqui é Timiteta, Mano. Timiteta. Timiteta. Tchá. O Jarmut Ferro. Pegando uns pneus gigantes e levando de um lado pro outro, Mano. Eu vou preparar uma comida típica de palhaço. É. Tem que fazer essa piada mesmo? Qual é? Nós vamos fazer palhaçada. Palhaçada. A gente tá acostumado com esse tipo de piada. É. Por sinal, eu achei bem fraco. Você pode contar um pouquinho da história quando você trabalhava aqui na Band, o Vesgo era o Corvo, lembra? O Vesgo era um p**** mala, mano, um p**** chato, mano. Era? Ele pedia assim, eu falava, Mano, deixa eu aparecer, deixa eu aparecer, deixa eu aparecer. Eu falei, tá bom, aparece. É verdade. Meti um bagulho na cabeça dele, Mano. Então agora aparece, Mano. É isso que eu fiz. E o cara tá aí, Mano. Quem foi o filho da p**** que tirou o bagulho da cabeça? Emílio Surita, Mano. Cê é louco, Mano. Cê é louco, Mano. Cê é louco, Mano. Como chama o prato de vocês? Um tetuto de ontê, restou de ontê, restou de semana passada. É. Um prato francês. Aí você põe o vinho branco, né? Mas tem que tomar cuidado com o vinho branco, porque esse vinho branco é perigoso mata. Matou amigo meu, Claudio. Por quê? Porque ele foi atravessar a rua, passou um caminhão amarelo, aí a hora que ele olhou pro lado, vinho branco, aí... Um onço. Meu Deus. Acabou que matou... Entendi. Matou o meu amigo Claudio. Foi uma das melhores de hoje. E aí se liga como que bate a clara. Que isso? Que tá na receita, meu. Bate a clara e gema. Mistura clara e gema, entendeu? Gêmeo. Gêmeo. Pega aqui e dá uma cobertinha nele aqui, ó. Cobertinha pra quê? É porque é o seguinte, meu. Isso daqui tá na receita, mas tem que deixar a cara ele descansar, entendeu? Se você liga a TV pro CD do Thiago Iorque, meu, ele vai... Em uma participação, você vai acabar com todos os trocadilhos do ano. Você vai usar o que mais? Marandro, vem pra um p****, negócio quente. É a minha mão. Agora, Marandro. Filho de uma p****. Desculpa. Passa o chantilly que passa, mano. Pronto. O que mais vai botar no sanduíche? Pão. Você já andou de skate? Porque deve ter caído de queixo no asfalto. Comi o queixo. Aí agora a gente põe o chantilly. Creme muito gostoso do satanás, velho. Isso aqui vem em cima também. Mas de onde que isso é no carb? Essa era piada e o Jacquin estragou no começo, mano. No carb, eu vou pôr na outra. Olha, põe outro jumento, mano. Depois fala do vesgo, mano. Que isso? Eu avisei que tá quente, eu avisei. Pronto, agora cabe. Agora cabe. Porque era pequeno, não tava cabendo tudo que ele colocava. Aí agora... Agora cabe, mano. Agora cabe. Ah... Essa cor é essa, mano? Ela passa por isso, mas com outros objetos dela mesma. Esse é manjar, patata. Eu gosto de manjar. Além de cozinhar, o que mais você sabe fazer? Palhaçada. Você gosta de palhaçada? Não. Eu prefiro milho e cozinho. É muito ruim. Muito ruim. E olha que eu conto piadas ruins, hein? Eu vi, Patata. Deu pra ver. Aquela da natação não foi legal. E eu já fui professor de natação. Sério? Já fui professor de natação, mas daí eu desisti. Por quê? É porque a gente ensina e ensina e o aluno nada. Qual que é a semelhança do bolo de aniversário e do asilo? Não sei, não. É porque é cheio de velhinhos também. Fuzi. Toda luta completamente. Eu queria fazer um desenho aqui. Eu gostei dela. A Bete é feia, meu. A Bete é feia, mas bonita. Tecnicamente é muito boa, né? Essa cacacá também tem uma teta maior que a outra. É mema da sereia da semana passada. Entendi. E é mema da cabrita também. Entendi. Você tá louco, mano. Não tem nada de proteína, senão ela... Tem whey, malandro. Whey à vontade, mano. Olha aqui. Agora sim que você vai ficar com o corpinho sarado igual o meu, mano. Você põe isso aqui. É sensacional, malandro. E pra completar, pera só um pouquinho. Oh, miozão. Tá caindo o bigode. Tá caindo o bigode. Achei que era um dente. Tô de brinques, mano. Que eu sou um brincalhão, mano. Eu tenho 40 anos, mas parece que eu tenho 12, mano. Olha que sensacional, mano. Olha isso aqui, mano. Na TV, ninguém nunca fez isso, malandro. Eu sou inventor de saque tudo, malandro. Acabei, mano. Levantei a mão. Cara, ele é demais. Ele é adiantado, ele é pra frente. Eu inventei a contagem, malandro. Contagem regressiva. Foi o papito aqui que inventou, malandro. Top. 10 segundos. 9... Não, vai contar tudo até... 8... 7... Que pariu, que insuportável. Que chato. 6... Que pariu. Que chato essa mina, meu. Ficar aguentando ela contar toda hora, meu. 3 segundos. 2... 1... Mãos pra cima. Parabéns, Tony. Parabéns. Parabéns. Parabéns, Tony. Parabéns. Os jurados. Eu não vi. Você tava aí na frente. Opa, olha só o lixo aqui. Por que não tiram essa merda? Todo mundo bate... Que põe essa p**** desse lixo do c****. Tira essa p**** daqui. 8 pessoas tropeçaram. Pode vir ao próximo candidato. Que diabo é isso? Eu acho que eu já sei o que é. Pela jaqueta. Gente. Eu tô curioso. Não descobri ainda. Eu já. Quem é o participante? Eu descobri já lá de longe. Eu acho que a hora que ele falar, a gente vai saber quem é. Boa noite. Tudo bem? Fala, filha. Tá boa? O cara vem com luva de goleiro. Não tem nada a ver. Eu tô com a luva aí. Podia ter pegado a minha. A turma ficou com medo sem não gostar, filho. Qual é o seu nome, amigo? Eu sou o gordão do sorriso. Tá bom ou não? Soltou aqui de favor, velho. É porque a milhaça mandou eu vir. Queria estar andando em moto agora. Aqui até Sorocaba, numa tirada só. É uma jaqueta de andar de moto isso aí? Mas gostou ou não gostou? Tá bonito ou não tá? Você tem uma igual, não tem? Não tem. Não tem, é? Vim fazer só porque a milhaça mandou fazer, velho. Treco chato, velho. Uns malos. Gordão do sorriso. Eu vou contar seu... Gordão do sorriso. Gordão do sorriso. Do sorriso. Mas falei três vezes. Desculpa, viu? Calma, tá, velho. Eu vou contar seu tempo, tá? Pode contar o tempo que eu já tô fazendo faz tempo aqui, ó. Gosta de salmão ou não? Não gosto muito, não. Mas vai comer porque é bom. Quando fica falando o que você fala, Gordão do sorriso, porque o pessoal tem muita inveja. Pessoal mora na roça, tem que pegar a estrada. Pô, a sambanceia do cara é um boné. A minha sambanceia não é assim. Cheiro de xalala, velho. Vou botar cheirado e ver se condiz com a minha. Boa, colega. Gostinho de xalala. Tá lambendo o salmão, velho. E esse almoço você vai botar junto com o roço. Vou pôr com o arroz. Espera aí que você vai ver que bom vai ficar agora. Vamos lá, gordinho, vamos lá. Tá finalizando. Acabou, acabou, acabou. 15 segundos. Acabou! Sete. Seis. Ele já levantou a mão. Já acabei, ô. Jumenta. Mãos pra cima. Eu já pus. Ele já fez isso. Eu já pus. Ele já fez. Não vê, velho. É, meu. Tá com o mundo na lua, velho. Cabeça na lua. Tá nega chata. P*** chata, velho. Porra. Eu só estou fazendo o meu papel. Papel de tonta. Papel de tonta. Moço. Três minutos. Três minutos pra finalizar. Já falou, velho. P*** chata. Mas tem o tratamento e tudo ali. Vai te catar, velho. Esse aqui ficou uma bosta. Aí, cagou tudo. Gostar mesmo eu não gosto não, mas fiz só pra sacanear o Jacão. O que mais você gosta de fazer, moço? Além de cozinhar. Vai no chuteiro também. Tá bom? Ah, vou que vou, velho. Fala lá melhor o que você acostumei na balada. Amigo casado e os diabos. Quem que vai cocer na balada? Eu não vou falar nome aqui que acabei de chegar, né, filho? Vamos receber o primeiro participante desta noite. Ai, eu adoro o Dumbo. Que Dumbo, jumenta, Mickey. Dumbo, elefante. Então, bem versátil hoje. Não é? Boa noite. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite. Que bem com você? Tudo ótimo. Veio de onde? Está ali de trás. Esperando entrar. É por lá. É por lá. Desculpa, desculpa. Tadinho, você gosta de cair com o carro. O carro já entra tomando uma chupada. Gui Santana, você não tá vendo outra emissora? Não, eu sou Gui Santana não, tá maluco? Eu sou muito melhor que ele. Não pode entrar aí os próximos participantes. Ah, não. Nossa. São duas Kandigagas. Olha a animação do Bulldog, né? Tá ligado. Primeiro, quem já viu cojear se esse sem faca? Nossa, ela já chega reclamando. Quem falou que, 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 que. A organizou isso aqui. Foi a Bruna. Só poderia ser. Não foi Bruna não. Só pode ser causa de piranha. Ó. Vocês não são amigas, né? Ela prometeu uma roupa da loja dela e não de deu. Porque a loja dela me enganou. Beleza. Olha lá, vem ele. Que diabo é aquilo? Carlinhos. Já entrou errado. Por lá. Amigo, por lá. Tá com medo de te perguntar. Eu também. Eu vou ficar quieto agora. O Elenco não quer mais gravar. Agora eu não conheço nem essa pessoa. Quem és tu? Um índio chefe de cozinha, é isso? É. O que que você vai cozinhar pra gente aí? Pedim de veia. O que que você veio fazer aqui pra nós, outro sou cheiro? Vim fazer comida. Muito bom, senhor. Meu nome agora é Zacan, né? Zacan. Você vai começar com garcinhas? Porque eu gosto muito de coisas que são perros. É Zacan porque é a mistura de Zacarias com Jacan. Isso. Eu tinha entendido. E agora você vai ficar me imitando, é isso? Não pode? Porque numa teste não pode ter dois personagens iguais. Não pode me imitar. Ah, então tá bom. Good night. Você não tá morto? Não, eu tava jogando no Fluminense. Qual o nome do prato que você tá fazendo? E tem mais algum acompanhamento? Eu não tinha me ligado porque acharam que era o Michael Jackson. Sete horas e meia pra fazer isso. Pior que tem uma última piada. Sabe o que que o Fred Mercury pediu quando ele chegou no restaurante? Não. I want to break free. Nossa. Dá um abraço, cara. Que saudade de você. Pode começar. Já? Zacan. Ah, então que eu me engano. Zacan. Como é seu nome, menino? Meu nome é Rodrigo Castro, brincadeira. Posso contar o tempo de vocês? Pó, 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 pó? Pode. Cacau da piranha. Quem foi que preparou o ingrediente? Ana Paula. Falta pimentão e cebola, o principal da comida. Burra! Aí eu sou Ana. Ana? É. Indio Ana Jones. Nossa, velho. Você vai fazer hambúrguer pra nós? Hambúrguer. E é muito fácil de fazer. Quem você vai usar pra fazer hambúrguer? A tua irmã, brincadeira. Vamos pegar aqui várias coisas legais. Que folha murcha. É aquela folha, né? Um, dois, três, coentro, cinco, seis. Mas eu não entendi. Esses ingredientes não estão com cara de hambúrguer. É porque é um outro hambúrguer, né? É hambúrguer artesanal. Hambúrguer artesanal. É, mas lantejoula, coisa de artesanal. Eu te odeio! Brincadeira! Ela é igual o Felipe Pontes. Bipolar. Fred Kug, vamos começar? Vamos começar. Vamos começar valendo o seu tempo, então. É, deixa ela falar. É, se ela não falar 10, 9, 8, f*** o que fala. Você não tá morrando na França? Sim, mas a França só está boa para o Neymar. Entendi. Eu não, eu gostei da maneira que ela contou a piada. Vamos começar, então? Você manda em mim, não. Então faça a hora que eu quiser. Brincadeira, moça. Lindo sua peru. É verdade que você já cozinhou popó, já? Popó, botou o cacau alcante. O que ele gostava de comer? Esse prato que você tá fazendo é o prato que o Popó gosta de comer. Esse é o prato que o peixe, que ele gosta de comer. O Popó acabou de dizer, Solange, aqui, que você nunca cozinhou para ele, que ele nem te conhece. Ai, que mentirosa. Em vez da mata até a perua. Eu tenho foto, eu tenho foto, eu tenho foto com ele. Olha no Itui, viu? Salsa e cebolinha ali, ó. Olha, graças a Deus. Nossa, que comentário relevante. Eu estou falando com minha amiga. Qual o pessoal? Fala, amigo. Não sabe. Paulo, eu vou trabalhar de moletom. Não, eu tinha botado o figurino melhor e a Thalita tirou. A figurinista disse, não, bota essa outra com essa roupa. Você fez moletom hoje. Mais piadas aí, filha? Você não criou nenhuma piada de Gretchen pra gente? Criei, mas estou esperando a deixa. Qual que é a deixa? Ah, tem chocolate aí? É bem boa, deixa agora. Por que você fez tatuagem do Gui Santana no teu braço? Na verdade, eu sou muito fã dele, porque já que ele foi pra Globo fazer o outro lá, eu não pude, aí eu fiquei fã dele. Você é o cara que eu conheço que faz a Careza há uns 15 anos? Por aí. E aí chamaram o Gui Santana pra Globo. Sim. Você tem algum tipo de ressentimento? Não, que isso. Não, não tenho, não. Não tenho, não. Não tenho, não. Está faltando um ingrediente bem importante, não tem hambúrguer? Tem a carne, né? Especial. Porque ela é a carne do gueto, né? Porque ela é carne humana. Cadê seu cabelo? Enganei você! Vamos lá, galera. Só vem nego que toma remédio trabalhar aqui, caramba, hein, meu? Sim, esse pato está meio congelado. Não apoia no fogo que ele descongela. Pode pôr. Beijo, criança. Com as crianças chorando em casa agora. É um ingrediente especial, né? Qual? É um ingrediente da Amazônia. Qual seria o ingrediente? Que é isso aqui. Um... E o açaí. 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 Muito bom. Forno e açaí. Entendeu? Sim. Não esperava isso de você. Me falaram uma coisa. Não sei se é verdade. Você está mal-humorado porque você está quatro horas com essa roupa e você quer cagar? A vontade de cagar é costurando tudo. Muito divertido. Juro por Deus. Nunca quis tanto cagar na vida. Mas eu estou feliz. Sei fazer imitações também. Sou o Darth Vader. Se quiser eu faço paródia. Alguém pode me ajudar com o fogo? Que eu não... Eu só sei fazer assim. Isso me lembrou uma grande música da minha tribo. Qual? Olha o gás! Esse fogo tem um metro e noventa. Esse fogo é forte. Cuidado. É fogo alto, né? Fogo alto. Fiz uma piada. Por que está pondo? Eu não sei. Eu acho que é terra. Enquanto isso, eu vou cheirar cola. Você quer? O prato da Cremilda está bonito, branquinho. Mas o da Solange, olha... Não sei. Por quê? Vai sair de mim fazer. Cremilda, você está há duas horas só mexendo nesse creme. E o resto do prato? Não, 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 não. Ele está pedindo alguma coisa. Gajanapa aí. Gajanapa. Guajanapa. 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 Vai picando que ele está fazendo. Beija a minha boca. Brincadeira. Está cheiroso, pelo menos. É porque eu soltei um bunzinho. Esse é o hambúrguer artesanal. Artesanal. É para você enfiar no ano, né? Artesanal. Puta. Falou em anal, ele voltou. Está faltando um negócio que não tem aqui. Mas quem quiser pôr em casa, viu? Pode pôr em casa. Não, não. Não, não. Esse cara tem que vir toda semana. Não, essa piada é muito difícil de entender, você não entendeu. Está faltando inhame. Sim. E ela está cantando aquela música. Macho Man. Macho Man. YMCA. É, isso mesmo. Você conhece, né? Vindo para cá, eu quase fui preso pela defesa ambiental. Por quê? Porque eu sentei no ursinho. Achei que ele era puff. Essa é boa, fofa. Vem ter agora. Eu não posso pedir ajuda? Quer pedir ajuda para quem? Para tua irmã, aquela vagabunda. É isso para ela ficar atenta ao tempo. É ela? Ela, a Ana. Indiana. Eu sou homem. Índio Ana Jones. Meu nome é Ana. Ah, entendi. Vamos fazer, vamos fazer Nambu. Ah, eu... Ele vai embora. Se ele for embora agora, é o melhor personagem de todos os tempos. A Caipora. Nossa. Agora é a parte artesanal, né? Lantejoula. Cinco minutos, indiana. Cala a boca! Eu vou te morder. Não, não, não. Não, 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 não. Eu estou brincando com você, menino. É um hambúrguer sem pão. É, sem pão. Não precisa de pão, porque na tribo a gente não tem pão, né? Quem tem pão, caça com gato. Nossa. Deixa esse menino contar. É menino, né? É menino. Pode contar, menino. 30 segundos para finalizar. Já está pronto o pato. Toda semana a mesma coisa. Sem o pato, já está pronto. Para quem precisa esperar chegar no final. Porque precisa contar o tempo para chegar a hora de apresentar. Não quer contar o 10, não é? É chata para caramba. Depois vai... Vai, vai. Não me deixou fazer nada. 10 segundos para finalizar. Vamos lá. 10. Vai contar chato. Vamos, vamos. Vai acabar o tempo. 7. 6. 5. 16 horas para gravar um negócio. Vamos para cima. Raul. Sabe o que é Raul? Raul Gil, grande apresentador. Você não conhece? Aqui, ó. Está aqui, ó. Olha lá. Está bonito. Come. Come, amiguinho. Vai. Serião, amor. Tadinho. Está suando. Eu acho um desrespeito. É, né? Você vir até aqui e servir um negócio cru. Eu não vou comer isso, não. Vai para lá que tem outro. Vem, vem. Vem. Espera eu voltar. Tem que esperar eu voltar. Chato. Tadinho. Ele vai fazer cocô? É muito gostoso. Está cru. Nossa. É a única coisa que está cru. Só queria saber se já posso ir, pois preciso fazer cocô. Obrigado. Onde você vai? Mezanina. Caraca. Mezanina. Aí corta, né? E pronto. Muito bem, queridas senhoras adoráveis. Podem trazer seus pratos aqui à frente. É teu nome. Tem nome. Tem nome. Solange e Cremilda. Você é idiota. Gagarroba também pode ser, né? Gagarroba? Que isso, né? É bom esse nome. Fala agora. Fala agora, minha cara. Se você for mulher. Vai, vai, vai. Todo mundo está para a feta. Faz o jeito. Faz. Chega! Foi a graça? Não, não vou chegar perto dessa pessoa que você é aquela... Você não vai comer? Não, você é aquela pessoa que dá facada. Vem comer minha comida. Vem comer minha comida! Eu vou te morder! Não! Eu vou te morder! Não, por favor. Tô cansado. Vem, vem, vem. Vem chegando na parte. Todo mundo louco. Muita vontade. Vem. Cê é maluco? Vem comigo aqui. How? How met your mother? Sejam bem-vindos ao... PANICULAR! 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 Laboratório da zoeira, humor, bobagem e besteira! Cês me deram, mano! Fala galera! Opa, tudo bom? Tava com saudade desse canal, hein! Olá pessoal! Oi gente! Fala galera! Fala galera! Opa, tudo bom? No Paniculavo, você vai ver tudo que você tava morrendo de saudade. E é claro que eu não tô falando só de mim. Eu tô aqui no Paniculavo, meu! Eu tô em casa, mas eu já deixei um monte de coisa gravada lá pro Canal do Panico. Já pode avisar todos seus amiguinhos e amiguinhas porque a partir de agora, o Paniculavo vai O canal do Pânico vai ter conteúdo novo, sim. Toda semana um vídeo novo de humorismo pra você. Agora é Pânico Lab. Se inscreve aí, meu. Ativa o sininho, meu. Inscreva-se agora, não perde tempo, não. Pra não perder nenhum conteúdo inédito que eu já gravei pra você. Na moral, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui. Porque o que não vai faltar é muita. É a última chance. Se não der, já era. É isso aí, bichão. Se inscreve no Pânico Lab e ativa o sininho. Ah, vê se cuida bem dessa merda aí desse canal, hein? Bando de louco.